E aí, ó! Ô, seu moço! Nossa live está gravando? Tem um pouco de 500 que você quer fazer. Tem comentário lá no live. Um devasco, um devasco, um devasco. Um devasco, um devasco. Ninguém dá aqui comentário. Tem um comentário. Qual o comentário? Ah, tá! Eu tenho que falar. Então, qual a onda ou o melhor papo de música? Tá bom. Então vamos só, deixa eu fazer uma coisa. Acho que o sentido da vida é música. Só assistinho, só assistinho. Muito bem! Está começando o primeiro podcast do canal Mundo Mede. O podcast Platão não é planeta. E hoje estaremos discutindo qual o sentido da vida e a maior pergunta do momento que é E aí, José? Qual vai ser? Mudanças que o coronavírus está trazendo na nossa vida e o que a gente vai ter que fazer no meio disso aí? O que muda no meio disso tudo? Então, se quiser acompanha a conversa aí. E foi! Roda a vinheta! A vinheta rodou, tu não viu? É que a vinheta vai aparecer na edição. É magia! É magia! Quem sabe faz ouvindo! E o grande artista! Faustão! É grande, não é? Mas, ó... Então, vamos começar aí para a galera que não conhece. Nosso excelentíssimo, que por muitas vezes foi convidado, mas que vai começar a fazer mais parte aí da nossa vibe. O senhor Vaca! E aí, Vaca de Freitas? De Freitas, tu quer pesado, cara, né, mano? Tá louco! Pra ti, qual é o sentido da vida? Cara, o sentido da vida é não ter sentido. O sentido da vida é não ter sentido? Exatamente! No momento que tu encontrar o sentido da vida, não tem mais sentido da vida. Ele está náutido! Então, para discutir mais a fundo esse tema, o mais profundo de nós, vamos ver qual é o sentido da vida. Gente... O sentido da vida, pra vocês compreenderem, é exatamente o sentido pra qual vocês decidirem que é o sentido da vida pra vocês. Essa é a resposta do sentido da vida. Vocês podem ter achado uma idiotice, mas é verdade. Como pra mim. Pra mim, no momento, é a música. Por isso eu iniciei esse episódio do sentido da música tocando uma musiquinha com vocês. É. Uma coisa assim. É. Pra mim, o sentido da vida é uma autoestima. Falou, falou e eu disse não. Aí, agora, o filhotinho da nossa vibe. Então, diz aí, Ismael. Pra ti, qual que é o sentido da vida? Pra mim, o sentido da vida nada mais é do que a liberdade. Porque a gente tem que... Se a vida é uma viagem, que tem um início e um fim, pra mim, a gente tem que aproveitar ela da melhor maneira possível pra nós, pra que ela valha a pena. Então, pra mim, é esse o sentido da vida. Tá, só... Antes de eu ir pro Joey, só me diz uma coisa. Mas, até onde essa liberdade aí vai? Tipo, é liberdade... Qual o que é? Defina a liberdade aí. Tipo, tô meio vago. Tipo, liberdade. Pra mim, liberdade é... Peraí. É ser livre. É o direito de ir e vir, de ter a própria crença, de ter as próprias atitudes, de trabalhar e ser autônomo da maneira que conseguir. Mas, sem prejudicar o âmbito social como um todo. Vou te dar uma frase boa, então. Liberdade é fazer aquilo que se quer sem ferir a liberdade do mundo. Muito bom. Interessante. Estava de uma palma. Eu quase não aplaudo o que eu ia esquecer. Eu não aplaudo o comunista. Eu não compactuo com esse tipo de pensamento. Uhul, comunista! Aproveitando aqui o mais satânico entre nós, vindo direto das profundezas do inferno pra passar uma... Eu fiz um ritual grande pra trazer ele aqui. Vocês não tem noção. O bagulho foi sinistro. Rolou um sacrifício, umas orgias pra conseguir energia necessária pra catalisar ele até aqui. Trouxe ele. Diga pra mim. O Baltazar Luciferes. Diga pra você qual é o sentido da morte. O sentido da vida, pra mim, é violência, putaria e drogadição. Quem disser ao contrário tá errado, cara. Porque nada faz sentido na vida. A gente nasceu e é um punhado de átomos empilhados aleatoriamente pelo destino ou pela lei cósmica. Chamem do que quiserem. Mas o único deus que existe é o próprio universo e a força que há contida nele. Então não há sentido na vida. Então tu tá concordando... Minista maldito! Então tu tá... Então tu tá concordando com o bagulho que o sentido da vida não tem sentido. É. Logo... 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 Leva no ensemble O pulo comunista tava certo! Então... Pra finalizar a roda. Ahn... Pra você... Adriel. Qual o sentido da vida? Pra mim? Adriel. O sentido da vida vai depender de pra onde tu tá indo. Porque sentido Eu levo mais como uma questão de direção Como tu tá se direcionando Tipo, o que tu tá buscando Qual é a tua busca Às vezes, se tu tá buscando Comprar uma pizza O sentido da vida é o pizzarrote Saca? Às vezes, se tu tá buscando putaria e drogadição O caminho é a zona Não, mas então assim, ó Posso te ter um periferio O sentido varia de acordo com a direção Se tu coloca assim Eu quero uma segunda rodada aí Então vamos falar de direcionamento, sentido da vida Direção Então eu acho que o sentido da vida, então, é evolução Porque a gente é uma espécie Como qualquer outra espécie que tá aqui nesse hemisfério E o planeta, e nós estamos buscando Tipo, um sentido, um caminho Um caminho é evoluir a tua espécie Pra que tu tenha uma forma mais Equilibrada e sustentável de sobreviver No ambiente que tu vive Não, mas é que evoluir em espécie Não é escolha Evoluir em espécie É biológico Isso Entendeu? Se tu for morar no frio Se tu continuar morando no frio A tua família continuar morando no frio Biologicamente, teu corpo vai se habituar E vai adquirir características Para conseguir sobreviver Exatamente Sentido da vida Sentido da vida é o que tu escolhe fazer sobre a sua vida Tu pode morar no frio e ser vegetariano Entendeu? Ótimo Que eu acho uma grande falta Uma perda de tempo total Morar no frio e ser vegetariano Só ser vegetariano Se eu não gostar de morar no frio Eu não tava aqui também É, ó, cara Eu defendo os vegetarianos Eu também defendo os vegetarianos Porque assim, ó Eu vou colocar Eu não sou vegetariano Mas eu vou colocar meu ponto Que é o ponto onde De fato, hoje em dia A gente vive uma forma de se alimentar Muito desequilibrada mesmo A gente tem que pensar Mais a longo prazo E entender como culturalmente A gente não tem opção hoje em dia Pra ser qualquer outra coisa Tu não consegue ser vegetariano com gosto Numa terra onde a tua cultura é mais Italiana, espanhola e afins Trabalha mais com massas e afins Tu acaba não conseguindo ter muita opção de mercado E fica tudo muito caro Mano, abraço pro brother Que deve estar nos assistindo agora O Everton, né? Everton L. Santos É vegetariano Meu brother é vegetariano E tá sempre postando fotinho Salve, salve Mano, o cara... Não Quarentena, as coisas é difícil Ele fica postando fotinho de comida gostosa Que ele faz lá no meio do mato Caramba Pau no teu cu, cara Nunca vi ninguém encarnear uma soja Tá bom? Eu não vejo ninguém levantar de manhã cedo E ir lá e ordenhar a soja Sentar com o baldezinho ali, ó E de vez em quando a soja ainda chutar o balde Eu não vejo isso acontecer Então, pau no teu cu Foi complicado a gente entrar em vegetariano E ninguém quer vegetariano Exatamente A minha defesa Não é nosso lugar de fala, tá ok? Pode falar do que a gente não é É a nossa live Gente, que manhã é a nossa bagaça, porra Bate na mesa Então tá, então se é assim eu vou trazer um vegetariano na próxima live Mas sei lá, eu acho que eu defendendo o meu ponto de vista Se o cara é vegetariano é o sentido da vida dele Ele tá botando um sentido da vida dele que é uma certa proteção aos animais Mas por que o sentido da vida dele pode ser a proteção ao animal Mas não necessariamente é ser vegetariano Porque ser vegetariano é um aspecto da vida dele Ah, mas é que aí tu tem que pensar o seguinte Quando é um aspecto da tua vida Tu não divulga os fatos do governo Tu não tenta transformar as pessoas que não são Mas o vegano é mais o vegano Algumas pessoas fazem isso, cara Crentes, héteros, veganos Isso é o sentido da vida das pessoas É transformar a comunidade Depende de como tu leva Exatamente Não o vegetarianismo em si Não o não comer carne Mas sim o como tu leva Tu pode atribuir isso com o salão do povo Vejo que uma coisa nós temos em comum aqui nas nossas opiniões Todos nós concordamos Não, não, não Fora isso, né, claro Nós estamos falando do sentido da vida Não sobre hábitos alimentares aqui nesse podcast Então eu tô falando do assunto em si A gente concorda com uma coisa em si no assunto em si Que é Todos nós concordamos Que o sentido da vida é uma escolha própria Em algum momento do nosso discurso A gente colocou que é uma escolha própria Todo mundo concordou isso Seja o sentido é você quem fala Tã, tã, tã Acabou a live Alguém, alguém nos comentários Alguém dá uma Deves, por favor Poderia fazer a gentileza pra gente dizer O que a galera comentou Sobre o sentido da vida dele Depois tem que Pode ler os comentários Vê os comentários O que for Dá uma rolada e vê o que é mais importante Salve pra todo mundo que não dá um salve 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 Aquele ali é o Jonathan Não, a Juliana Juliana, a Juliana Salve Pra Juliana e pra Rafael que estão assistindo a gente lá do lado norte do país Muito obrigado pelo apoio à banda, pelo apoio ao meu trampo Vocês são minha família também O Devas falou que o sentido da vida é o amor Independente do que se ama, pois tudo se resume ao amor Seja amor à droga, amor ao sexo, amor ao dinheiro ou à cerveja, que é o caso dele Valeu pela contribuição O Devas é um emo e todo mundo sabe disso Ó, mas agora vamos trazer uma pergunta pra vocês, o que é o amor? O amor? Eu... Posso começar? Pode? Tá Tomou a palavra? O amor, ele pra mim, ele pode ser enxergado de duas formas Uma coisa que vamos chamar de amor biológico e a outra que é de amor poético Que é o amor que a gente costuma conhecer Romântico, como é que foi? Romântico Ele... O amor que ele é o amor romântico Ele é como o Devas falou ali É o amor que tu tem pelo interesse no conhecimento Por uma coisa que tu usa, por alguém que tu gosta Por uma diversidade de coisas E o amor biológico é aquele amor que existe entre toda a cadeia de gente Que tiver o mesmo código que tu, seja em pai ou mãe Formando essa estrutura como um todo Porque daí eles são... São interligados, né? Eles são todos da mesma família, vamos dizer assim Então o amor, ele tem esses dois significados pra mim Ele quis dizer que existem dois tipos de amores Diz o que tu quer dizer O ágape... Eu acho que a galera sabe O ágape e o eros O amor ágape é o amor que tu pode ter por tudo aquilo que não está ligado ao relacionamento Ou ao convivência sexual com outra pessoa O amor eros está ligado a tudo isso, inclusive o amor próprio O amor... Sabe? Da punheta até o sexo, o amor eros está envolvido E do abraço até o choro É o amor ágape que está envolvido O amor é uma sensação humana É um código que a gente envia pro cérebro Dizendo que a permanência de algo Ou a proximidade, ou a segurança Enfim, os aspectos positivos da vida de outrem ou de algo Te fazem se sentir bem Também trazem positividade pros teus aspectos Esse é o ágape? Não, os dois Os dois juntos O que diferencia o ágape e o eros é a origem e a finalidade Mas em ambos tu ama algo ou alguém Tu projeta essa sensação na pessoa Porque a presença, a segurança E ou qualquer característica positiva da vida dela Trazem resultados positivos pra tua vida É uma coisa que eu achei interessante É basicamente uma troca de energia mútua Que tu basicamente não espera aquilo em outra pessoa Nem sei o que eu falei, se me perguntarem Uma coisa que eu achei interessante do complemento que ele colocou O sentido da vida ser o amor É que de fato Quando tu não tem amor por uma coisa Um amor que seja Que seja uma forma de te conectar aquilo Como um estudo Ou algum direcionamento De alguma coisa que tu tá fazendo Como eu tenho pela música Tu de fato perde uma coisa chamada motivação Pra conseguir fazer Eu acho que é importante lembrar que dentro da escolha O sentido da vida é uma escolha Mas dentro dessa escolha A gente geralmente escolhe as coisas que a gente ama E se interessa E não as coisas que a gente não gosta E descarta Minuto loucura, meu Deus do céu O que tá acontecendo agora? Minuto loucura O que que é isso? 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 Aproveitando o último assunto Vamos tocar uma música sobre o amor Uma música sobre o amor? Vocês me perdoam, tá gente? Dormir na praça e eu vou to violeta Desculpa por insistir Sério? É assim Perdura Dormir na praça e eu vou to violeta Dormir na praça Vamos lá É amor Será que a gente não troca pra ficar mais fácil? Não, faz Claro Ou eu vou pegar minhas colheres, peraí Minhas colheres? Deve nem um Não bate tão forte pra misturar o óbvio Depois do último tombo de skate Essa vai ser a primeira vez que eu vou tocar uma música inteira Assim que eu vou tocar Desculpa Desde o tombo de skate Desculpa Desde aquele tombo de skate Ou foi o tombo feio Não estoura Ele ficou na sala Não estoura Não estoura o óbvio Não clica Não clica Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O seu você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era antigo Eu guarda minha cor do lado Se eu guarda eu não sou a cor do lado Vagabunda Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmo e me abraça Pensando nela Se eu guarda seja meu amigo Me guarda minha empresa Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Deu, acabou, foi Fim, 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 fim Eu vou guardar as minhas mulheres Enfim Voltando pro assunto Pra mim o amor Eu ia fazer a força Não precisa mais produção Não precisa mais produção Produção cancela Eu ia fazer a força Não trazendo um cigarro Mas parece que o comunista Que quer comunizar comigo O cigarro dele Então vamos lá Eu meio que concordo Eu meio que concordo Com a tua definição de amor Tá ligado Tipo Concordo Basicamente Tipo Com tudo Eu só tenho Ele vai discordar De um ponto Que é basicamente A doida toda Não, não, não Se liga Não tem nada a ver Não, não Nada a ver É só que pra mim Pra mim o ponto O ponto central É que assim Tipo O amor Se o amor É o que nos guia Então a gente é guiado Pela parte Mais irracional Do nosso cérebro E mais Tosca Por quê? Porque o amor É um impulso Involuntário Em pró de um bem-estar De um terceiro Avaliado A um possível Bem-estar A ti mesmo Ou seja Tu não necessariamente Tá buscando O teu bem-estar Mas ele pode Ou não acontecer Na minha opinião O amor Só é amor Amor de Schrodinger Ele só é amor Saca? Se ele Parte de um Altruísmo Ele vem de um Se não Não é amor Tu pode dizer Desejo Tu pode dizer Vontade Tu pode dizer Paixão Amor parte De um sentimento Involuntário De altruísmo Em pró De algo Ou alguém Que Bota em risco A tua própria existência Não necessariamente Não necessariamente Tem sentido E que se eu fosse Aplicar A minha filha O único sentido Que eu consigo ver Pelo que eu sinto Por ela É que meu gen Tá desesperadamente Tentando prosseguir Porque É impressionante O amor Ele tem Uma camada Irracional E se o sentido Da vida É o amor Eu diria que A vida Não tem sentido Porque aí Tem que pensar o seguinte É tipo isso Nós somos Nós somos seres Subjetivos O amor É subjetivo Entende? Nós não buscamos O bem A nós Nós buscamos Sempre o bem A sociedade Em geral É sempre Assim Tu pode Inclusive Desvirtuar Isso ao ponto Entende? De ser egoísta Mas tu sempre É subjetivo A tua Psique humana É coletiva Tanto que É por isso Que o ser humano Não sobrevive Em isolamento Total Se tu isolar Um ser humano Numa cabana Por um mês Ele enlouquece Ao ponto de se matar Eu concordo Foi esse último ponto Mas eu discordo No geral Para um ponto específico É assim Nós assim como os macacos Só somos animais coletivos Somos coletivos Porém Tanto dentro da nossa raça Quanto na raça dos macacos Vai observar um percentual De pessoas Que agem tão em pró De si mesmo Um exemplo básico O macaco cata piolho Em outros macacos Baseado no que outro macaco Vai cata piolho em cima dele E que assim Eles vão estar livrando A turma toda da praga Se algum macaco Eu não me lembro Qual é a espécie Inclusive Mas tem um Se um macaco Descumpre com o papel Social dele De catar piolhos Nos outros Por egoísmo Por querer estar Tirando vantagem Em alguma situação Ele com o tempo Ele é excluído do grupo Mas isso não muda o fato De que de tempos em tempos Surgem macacos Que não querem contribuir Com o grupo Mostrando que possivelmente Isso é uma atitude Isso é uma atitude muito mais Formulada pelo senso de grupo Não por uma percepção dele De que ele tem que ajudar Mas sim um senso de grupo Um imposto Porque eu acho que no geral Ele é egoísta A maioria E ela vai alternar Essa natureza egoísta Conforme a vivência dela E ela perceber as vantagens Na vivência de grupo Sim, mas isso chama evolução Entende? Por isso que somos seres coletivos O macaco Ele pode ser Mas é por egoísta Sim, mas é isso que eu estou colocando Ele pode ser egoísta Entende? Mas o que vai impulsionar nele É o lado irracional E o lado irracional é esse Que é a coletividade Por isso que a gente sente amor Entende? O amor não está ligado a nós Está ligado ao outro Ele sempre está ligado ao outro Ou ao que é pra ti Exato Entende? Ele é irracional Entende? Porque ele é o lado subjetivo E o lado subjetivo É isso Essas questões de Tu se amar ao ponto de ser egoísta Entende? Porque isso lhe faz bem Ao mesmo tempo que tu precisa amar ao trem Tu precisa viver coletivamente Então por quê? Porque tu precisa receber esse estímulo dos outros também Entende? Então não é que uma coisa exclua a outra Entende? Elas são Complementares Complementares Sabe as palavras Mas eu vou ter que discordar Porque a gente Tu está Eu acho Que tu está pecando No mesmo ponto Que antes alguém aqui pecou Que tu corrigiu Você que falou da evolução e tal Cara Isso pra eles A ideia de coletivo É subjetiva E a subjetividade é do racional Não é do racional O irracional ele é objetivo Ele quer comer Ele quer transar Ele quer dormir E é isso que o racional quer A coletividade Ela é subjetiva O subjetivo é irracional Ele nunca é racional O subjetivo Ele é o montante de tudo que tu já viveu Transformado em memórias Armazenado no teu subconsciente Que te impulsiona a decisões Que o teu lado racional vai decidir se são corretas ou não Tu ama incondicionalmente as pessoas Tu escolhe se tu vai deixar aquilo ser recíproco Se tu vai transmitir ou não Aí é o teu raciocínio lógico Mas a tua subjetividade É aquele bagulho que tu olha pra alguém E pá Tu amou Entende? Isso é subjetividade Então eu errei nos termos que eu utilizei Porque o que eu percebo é que O conceito de coletivo E o egoísmo ali na questão dos macacos Ele não passa de reflexos Corretos ou incorretos De um padrão genético de comportamento Que não tem nada a ver Com os nossos O sentido que a gente dá Pra essas coisas um pouco Levemente mais profundas Que se afastam Dos desejos mais básicos Tá ligado? Mas amor é um desejo básico Entendeu? Você tá ligada Você tá ligada A gente não sabe o que é amor Você tá ligado Você tá ligado dentro da tua bioquímica cerebral É básico É É uma Não é racional Ele é extremamente básico Ele é basicamente insuntivo Tempo Corte Olha se tá gravando Confere 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 se tá gravando Ótimo Tu ia falar alguma coisa Eu ia falar Eu Eu fiquei confuso numa coisa Que eu consegui entender aqui Nós estamos falando assim Sobre Tipo Que o amor ele é uma coisa subjetiva Todos vocês disseram isso Beleza Então A gente tá falando Que o amor ele é uma coisa subjetiva E o que que a gente tá O que que vocês estão discordando aqui Eu não entendi Eu de fato não entendi Eu não entendi Eu não entendi o que que eles estão falando É Eu não entendi Pra mim os dois estão falando Que é subjetivo Não Mas é que o ponto não é Se ele é ou não subjetivo O ponto é onde Essa subjetividade Influencia nas tuas decisões lógicas Ah Pode crer Pode crer Eu boto É tipo É tão básico Que ele é instintivo Amor é instintivo Entende Tanto que O mesmo amor que uma mãe tem Por um filho Né No lado humano Aí que se vem a questão Do raciocínio lógico Tão Proeminentemente Que chega-se ao ponto De uma mãe Muitas vezes não amar o seu filho Na natureza Isso Não acontece Aqui na natureza Eles não tem essa opção Não existe isso A gente pode definir Como algo próximo É um amor A gente pode definir Como algo Análogo ao amor Mas a gente não pode dizer Que é amor Porque a minha ideia É de que a gente pode chamar de amor A partir do momento em que O nosso primata mais próximo Do que a gente é agora Ele alcançou um desenvolvimento Do córtex suficiente Para que ele pudesse misturar A paternidade O instinto de maternidade E paternidade Com o raciocínio lógico O amor que a gente Que o ser humano vivencia É uma coisa que é só do nosso cérebro E nenhuma outra raça É isso que a gente A gente conceitualiza ele Deixa eu tomar a palavra A gente escreve músicas E poemas sobre ele Eu vou entrar Eu vou entrar Nessa discussão Mas essa é a diferença De ser um animal E ser um ser racional Isso é tipo Um tempero Na verdade Eu acho que o animal Leva mais a essência Na coisa Se tu quer diminuir O ser humano Tu pode dizer a seguinte frase O ser humano racional A única diferença dele Para um animal É que o ser humano Consegue inventar histórias Mas é É isso Ele é criativo A criatividade Diferencia a humanidade Do resto dos animais Depende do ponto de vista Não a capacidade A questão é A questão que está sendo discutida aqui Animais sem nem amor Tá mas eu Não vou responder diretamente isso Eu vou comentar o que eu ia comentar Eu queria me colocar nesse ponto aqui Lembrando que Os macacos em si E algumas outras espécies de animais Na verdade várias Eles tem bastante Eles apresentam bastante coisa Que demonstram que eles tem Uma capacidade sim De agir logicamente De não usar só o subjetivo E o racional E usar o racional Como por exemplo Um macaco que consegue Aprender que Se ele não ir lá E meter o braço dele No meio das formigas Para comer lá entre os pelos E usar uma varetinha Para pegar as formiguinhas Como uma espécie de ferramenta Sozinho Sem o auxílio de um humano Ele raciocinou Ele chegou a uma conclusão Então eles tem como raciocinar E se entender como sociedade Ao ponto de inclusive Saber o cheiro de outros macacos E afastar eles Por saberem que talvez Possa denigrir Mas para isso tem mais Inclusive existem testes Com ratos Que a gente faz Que foram feitos em laboratórios Em que eles foram Estimulados a se reproduzir E a reprodução deles Para exatamente no momento Onde tem a quantidade De comida exata E a quantidade de espaço exata Para que todos sobrevivam Eles mesmos Param de se reproduzir E alguns até começam A matar outros Para reduzir o número E ficar sempre ajustado Isso tudo para mim É capacidade de Raciocínio Sim, mas foi feita Foi executada Cara Eu não sei se está agora Onde é que foi Que eu ia Essa experiência aí Porque a cabeça é bugada Mas eu cato para vocês E depois deixo o link Porque eu acho justo A gente mostrar As fontes das informações O mesmo macaco Que tu falou Que usa o espetinho Ao invés de usar o braço Também consegue Cagar na mão E jogar na gente O rolê É que eles Assim como outros animais Eu não estou dizendo Que eles são Uma única vertente Mas eles Assim como outros grupos Muito específicos Do reino animal Eles estão muito próximos De passos evolutivos Aos quais faz pouco tempo Que a gente passou E é por isso Que as vezes A gente olha para eles E diz Ah, olha que legal Parece humano Literalmente Olhando para a evolução Como um todo A idade da terra É minúscula Então a gente está A raça humana Está agachando Na linha Se engatinhando Na linha evolutiva E os macacos Estão logo ali atrás Sabe? Eles estão um andador Assim, saca? Claro que é a mesma coisa Eles estão logo ali atrás Eu acho que Golfinhos e baleias Também estão próximos Sabe? Tem outros animais De outros reinos Que estão próximos Estão próximos A ponta de a gente Conseguir hoje em dia A dizer Olha, não Eles têm uma linguagem Imprópria Isso aqui significa isso Tem um baleia Por cores também São vários animais Que prometem o raciocínio Mas o completo Assim, tipo Eu estou dizendo Não só se comunicar Porque muitos animais As formigas Se comunicam Com o código morto Pelas antenas Mas o golê Mas o golfinho Consegue uma coisa Tipo Um golfinho Que nunca viu Um humano Consegue Tipo Vim E ter um tipo De comunicação Com o humano Depois que ele percebe A proximidade A ponto de Tipo, por exemplo Tem um vídeo Que viralizou Que é um golfinho Pedindo ajuda Para um golfinho Amigo dele Que está preso E ele Vem e ele fica Tipo agitado Mas tem os caras Tem um gato Que fez a mesma coisa E eles ficam agitados Mas gato tem Comunência doméstica Ele já teve a comunicação E é isso que eu estou comparando Estou dizendo que o golfinho Mesmo sem a prévia comunicação Um humano Já chegou nesse ponto De observar aquilo Perceber que Perceber uma certa Racionalidade E perceber que ele Poderia ajudar Entende? Tipo Sei lá Por que ele não pediu Para um tubarão? Sabe? É isso que eu estou te dizendo A gente só consegue Utilizar isso como argumento Pelo fato de que eles estão próximos Na cadeia evolutiva Mas o quanto mais Tu se distancia para trás Imaginando que toda e qualquer espécie Pode evoluir Até o seu máximo infinito Quanto mais tu voltar Quanto mais tu voltar Na cadeia evolutiva Quanto mais simples Foram as cadeias de DNA Menos instintos Vão estar inseridos Certo Mas nisso que tu falou Tu em momento algum Provou que os animais Não tem uma mínima capacidade De raciocinar É verdade E eu disse que ele tem Essa mínima capacidade De raciocinar É isso que eu estava botando Não Tu estava usando isso Como argumento Para dizer que eles são capazes De amar Eu estou dizendo Que eles não são Não Não é É que aí tu vai Tu tem que pensar o seguinte O amor é subjetivo Depende de compreensão Isso Que o amor O amor é uma sensação Exclusiva dos seres Que conseguem Como é que tu pode Compreender Isso Se esse ser Consegue quantificá-la A gente já pode Defender como amor Eu não estou dizendo Que só o ser humano É capaz de amar Mas eu estou dizendo Que outras raças No futuro poderão amar Agora Agora No momento Porque elas não conceitualizam Foi uma pergunta Pega ratão O que é amor? O que eu falei lá atrás O que tu falou lá atrás Tu pegou um conceito Filosófico de amor Tu falou Eu quero saber O que tu sente como amor Eu quero saber Ter o amor Sem conceito filosófico A tua opinião Sem ser A definição real Quando tu transmite amor Ou quando tu sente amor O que é amor pra ti? Tu consegue quantificar Não Então tu não ser racional Porque tu não consegue Já que tu não consegue Quantificar ele Mas o que isso tem Com o meu argumento? Porque o meu argumento É que Não tem nada a ver Sim Foi porque tu falou Que o anual Não sente amor Porque ele não consegue Saber o que é isso E eu tô te perguntando O que é isso Isso Falando provavelmente E tu tá dizendo Que não sabe Cara A gente já deu um nome Pra isso A gente consegue perceber Quando a gente sente Não deixa de sentir Para com os outros E para si mesmo Não Discordo Não é a gente Tu nos deu uma definição Científica A ciência surge Pra quantificar E conceitualizar Tudo existente Isso é filosofia A filosofia nasce Do desejo humano De saber Que é a evolução humana Que é a mesma evolução Dos macacos A gente não quantifica O amor A gente sabe Que ele é um impulso Biológico Que é parte Da Química cerebral Mas a gente não consegue Quantificar E nem falar O que ele é A gente consegue dizer Exatamente o que acontece No nosso corpo Quando isso acontece Assim como a gente consegue dizer Agora tu me deu Uma resposta Por isso Um animal Entendeu? Acabou de me responder Olha só De responder o Adriel também Se o amor É uma descarga De químicos No cérebro Então Existem Existe um método Que seja teórico De extrair A quantidade Desse componente Que é produzido E quantificar isso Saca? É uma mistura De serotonina Com dopamina Que acontece Com os principais hormônios Tu continua vendo A mesma quantificação Em proporções diferentes Porque são animais diferentes Quase todos Mas eu estou te dizendo Que quando eles forem racionais E conseguirem Dar um nome para o amor E entender O que o amor É o amor Que nem a gente tem Essa concepção básica Nesse dia A assinatura química Vai ser muito próxima A nossa assinatura química De amor Entendeu? Eles podem Existe essa diferença? Existe Eu disse Eles têm algo Análogo Ao amor Mas não é amor E eu acredito Sinceramente Que no dia em que eles forem Capazes de sentir amor Na exata proporção Que a racionalidade humana Consegue sentir Que não tem como comparar São cérebros diferentes E pesos diferentes Então vamos comparar Para outra coisa Quando eles conseguirem Sentir amor Nessa exata proporção A assinatura química Biológica Do amor Que é inserido No cérebro deles Vai ser Uma cópia Muito incrível Da nossa É que está aí Aí tu está pensando Em o seguinte Como assim cópia? Primeiro Que não tem como Existe cópia Tem como sim A bioquímica cerebral Todos os bichos Que respiram oxigênio Têm uma cópia Ou uma peça parecida Que faz a mesma função E é disso que eu estou falando Tudo é parecido Mas nada é igual Exatamente Tu pode criar Alguma coisa A partir de algo Mas ele já vai ser outro É isso que eu estou tentando Te colocar A bioquímica cerebral Do meu cérebro É diferente da do seu A quantificação Para isso Do amor É uma descarga elétrica Com hormônios Que te dizem Que tu está amando É diferente para mim Do que para ti É isso A única diferença A única O único ponto igual Nisso tudo É tipo Os hormônios principais É dopamina E Serotonina Entendeu? Como Refresha Ah não Fui errado Desculpa Serotonina E a mesma coisa Tu vai ver Em vários animais A mesma descarga elétrica Com os mesmos componentes Eu acho que basicamente todos Então para te dizer Que a gente só não tem Uma forma Aranhas Tem alguns animais Assim que não tem A única questão é Nós definimos isso Os animais não definiram isso Se os animais estão Num ponto evolutivo atrás Não quer dizer que eles não Eles não sentem Eles não conceitualizam Isso É verdade É só isso Até porque eu tenho Mais um exemplo também Esse visto Na animal No negócio lá Da discover Do animal lá Negócio Ele estava acompanhando Esse aí não pode falar Se não dá processo Ah é verdade Ele estava acompanhando Um lugar onde estava Ficando seco o local E tinha apenas Poucos lugares Onde se aglomeravam água E um desses poucos lugares Tinha um grupo de leões ali Chega outro grupo de leões E dá uma investida neles Para afastar eles dali Então o que acontece? Acontece uma batalha ali E quando o grupo 1 Que já estava ali Percebe que perdeu Ele se afasta Só que um Um dos leãozinhos Fica para trás Que é um pouco mais filhote Tem um pouco menos de velocidade Daí aquele grupo Fica torturando Sem matar Até que todo outro grupo Termine de sair Depois disso Eles abandonam o corpo Sem matar Deixando para Para se eles quiserem Vim buscar Buscar E dão espaço Para outro O outro grupo Vim ver como é que está O corpo deles Sem atacar Eles conseguem Ficar olhando aquela situação E entendem que eles já venceram Entendem que eles não precisam mais atacar Que aquilo é deles Daí O único leão que voltou Os outros foram migrando Para achar outra poça Foi a mãe da leoa E ela ficou ali Até que a leoa Não conseguisse mais Sequer tentar Ficar de pé Onde ela percebeu Que ela já não tinha mais Motivação para viver Quando ela viu Que a filha dela Tinha se entregue Ela pega e segue viagem E a leoa Fica para trás Para morrer E termina assim E os outros leões Não atacam ela de novo Não nada Ela só fica ali Muito legal Para mim isso é uma baita percepção De território Raciocínio Tática Tudo isso que tu falou Está muito massa Muito correto Só que substitui Toda vez que tu falou Eles entendem Eles entendem Ela entende Substitui por Eles sentem Eles sentem Ela sente Exatamente É isso que eu estou botando Ao meu ver O que tu está defendendo É que eles Eles não sentem Porque eles não racionalizam Sobre isso Mas eles sentem A única diferença é Nós racionalizamos Nós quantificamos Porque nós estamos Num degrau evolutivo a mais De acordo com Darwin Daqui a sei lá 200 anos A humanidade pode Virar uma meba gigante Que seria o fim Da evolução humana A meba é o sino Mais resistente possível Mais do que 200 Os golfinhos Os golfinhos Têm uma localização Deles Muito melhor Do que qualquer GPS Que a gente tem E eles também Conseguem fazer flancos Para aprisionar peixes Que estão nadando Num círculo Onde eles levam eles Até uma corrente Que eles já previamente conhecem Para bloquear esses peixes E na hora que eles voltam Eles virem comendo de contra Eles chegam a ter Uma tática de movimentação Eles além de provar Que eles tem comunicação Via aqueles barulhinhos E o que eles fazem Eles ainda conseguem Se organizar em posições Para levar bichos Com menos raciocínio Que eles É uma posição estratégica Que sai comendo eles Os bichos são foda Eles tem sim Uma capacidade Mas o sino O meu argumento Vai ficar sólido Na posição de que Esses animais Eles sentem algo Análogo ao amor E eu chamo de algo Análogo ao amor Porque a máquina Que está fabricando isso Não é controlada por eles Eles são irracionais E nós controlamos A máquina que produz isso Enquanto ela está produzindo Então a gente escolhe Quem ama E eles não Meio que por aí Meio que por aí O meu ponto continua Eles sentem amor Eles só não É algo análogo ao amor Porque não racionalizam Eles só não direcionam Não racionalizam Porque nós chamamos Serem racionais Nós somos Mas o amor é o mesmo Cara, eu vou bater Nesse comunista Tá, então só pra Pra gente ir Pra as últimas Considerações As últimas considerações Diante do cenário Que a gente está vivendo Hoje Fica calmo Lava a mão Depois de bater punheta Quem puder Antes também Passa a mão já Depois de lavar Antes também Só lava Se possível Lava durante Passa a mão já Creme dental é bom Passa a mão já Eu não me lembro Creme dental Eu apoio a dedo Creme dental Funciona Tem uma mulher Esses dias Que eu vi um vídeo Que ela disse Que estava em casa E ela viu um corona Entrando dentro De canto E ela me botou Com o chinelo Eu disse Deus me livre Quase que o corona Me pegou Eu vou lá mesmo Negócio É usar Fique Vaporub Pra se masturbar Edição Matei um coronavírio Eu tinha limpado a casa Tava tudo limpinho Essa erana Que é branca Ele tava alameando Aí eu vi ele andando Parecia um carrapatinho Cheio de mãozinha Mas era um coronavírio Então eu fui e matei Eu fiquei até com medo Fiquei de maria Eu fiquei com medo Que sou assombrada Eu digo um coronavírio Matei Mas graças a Deus Eu matei com o chinelo Não tive nada não Aí eu matei Alguém fez um comentário Bem grande ali Edição Eu quero cabelos Lembra de uma coisa Lembra de uma coisa Lembra de uma coisa Lembra de uma coisa Lembra de um comentário Dá uma olhada Dá uma olhadinha Nos comentários Vamos falar a produção Faz tempo Dá uma olhada Se tem algum mais Vamos tirar uns saltos A produção está fazendo A Juliana falou que você Se negar que o Bruno Morro Valeu Juliana E o Debas falou que O de Ruber É um filósofo Apresenta um paradigma Quanto mais damos amor Mais amor que temos Dentro de nós O paradigma O amor altruísta É capaz de mudar a vida E tem que se amar Por exemplo Eu amo vocês como irmãos Assim como eu amo a cerveja Mano um coraçãozinho Meu coraçãozinho Eu disse que ele era eu Vocês lembram É isso aí? Então tá bom Desde 2007 o Debas estava lá Na escadaria do metal Usando franjinha Sai daí Tu tava usando franjinha também Não Eu era careca Não, não, não Chega, chega Na moral Eu nasci careca E fui careca a vida toda E nunca tive sobrancelhas também Pra quem se pergunta Quando é que ele tirou as sobrancelhas? Mas o que ele bate É Considerações básicas Estamos numa época de pandemia As coisas vêm mudando Então a gente gostaria Deixar uns anunciados Os anúncios aí Pra as galeras Frequência cósmica Não tá parada Ela está num hiato momentâneo Porque a gente tá se equipando Pra poder trazer mais fidedignidade Pra vocês Do que a gente tá fazendo aqui E produzindo Já que a gente ficou Momentaneamente Sem poder gravar Sem poder fazer show Sem Ficamos na merda Então Agora a questão Agora essa Essa tá sendo a vibe A gente tá dando um desço Pra poder entregar algo mais Mais fidedigno Seguindo pra vocês Que não seja algo Tão cagado Quanto o que vocês Provavelmente estão ouvindo Aqui agora A vibe é O coronavírus Tá alterando muita coisa Na vida das pessoas Volta e meia Rola discussões Talvez o sentido Da vida das pessoas Tenha se alterado Nesse momento Talvez eu estivesse Olhando até agora Pra câmera errada Porque eu tô falando Com o meu podcast E não com a live Talvez Tudo isso é análise Talvez tudo isso Venha pra melhorar Talvez venha pra piorar A gente ainda não tem Respostas Mas eu queria dizer uma coisa Essa polarização Não tá boa Eu queria deixar esse recado Porque Cara Primeira coisa A gente conseguiu Se polarizar Quanto a grupo A gente não abraça mais Bolsominion não abraça Petista e petista Não abraça Bolsominion E todo mundo Que não é nenhum Desses dois É centrão É sei lá o que Como é que é Em cima do muro Isentão Isentão Isso aí Ó no cu de isentão Tá ligado Aí o cara é isentão Ou é um capner Então tipo Gente Vamos criar pontes Acabou a época Da discórdia A gente tem que começar A reparar Que bem na verdade O que Todo mundo Até o Até o Bolsonaro Todo mundo No final das contas Acredita que tá fazendo Uma coisa boa É um ponto em comum Tanto entre a comunista E o Estrela direita É que todo mundo Desencape Vamos se firmar nisso Saca Vamos Vamos buscar pontos De relação Não A direita Não se entende Fascista Assim como a esquerda Não se entende Depravada Mas a esquerda Vende a direita Como fascista E a direita Vende a esquerda Como depravada Saca É preciso ter um diálogo Porque a sociedade Vai continuar Tendo esses extremos A gente precisa Encontrar o ponto De diálogo Entre essas pessoas É o ódio O ódio une as pessoas E um dia A gente vai achar Um inimigo em comum Pra que tantos vermelhos Quantos de direita Pra que tantos héteros Chegam no ar Nem os brancos 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 Tá ligado Ou é o coronavírus Exatamente Não tá fazendo isso Tá polarizando mais É isso que eu tô falando A gente vai se matar Tá ligado O sentido da vida É fazer ponto Oitava Oitava economia No mundo País mais rico Em Em matéria natural Tá ligado A gente não precisa Tá pensando Tipo Ah meu Deus A crise super econômica Depois Taxa lá Os mais ricos Cobra da galera Que tá devendo lá Pro Ibama Cobra A galera A galera Que tá com juros atrasados De grandes empresas Bota esse dinheiro na roda Não tem crise Seu cu Tá ligado Vai calcular Quanto é que dá Essa bosta Tá ligado 100 milhões por ano Só na porra Da taxação De grandes fortunas E pau no cu De quem acha Que o apoio Do governo Pra os autônomos É alguém mendigando Ou mamando Na seta do governo O governo É que mama na seta Da gente A gente passa a vida inteira Pagando 60% Do que a gente ganha Em imposto Bancando Pensão Pra filha de militar Bancando pensão Pra filha de político Bancando Bancando os paletosos Políticos Casa Comida De avião Os caras vão pra Miami Voltam toda hora Estão tudo gordo Velho e branco Lá vivendo as nossas custas A gente não tá mamando Na seta do governo Quando o governo Ajuda a gente No meio de uma pandemia Mundial O governo é que mama na gente O tempo todo E agora tá se fazendo Porque não quer perder A tetinha dele Seguridade social É o nome disso Fora isso Vamos lembrar uma coisa O dinheiro é nosso Aqui Aqui a gente tá O que a gente tá falando Ah vão dizer bem assim Ah sei lá o que Não tem dinheiro Porque o Lula Ficou roubando Durante 16 anos Roubou mesmo Roubou antes Roubaram antes também Não tão roubando Há 20 anos Tão roubando há 500 Vamos botar isso na cabeça Pelo amor de Deus Chegamos ao fim Do primeiro podcast Platão não é planeta Desculpa a queda de qualidade É que tivemos um problema técnico Nossa outra câmera Acabou a bateria E a gente teve que trocar a câmera Então pra você que tá nos assistindo Não ao vivo Porque ao vivo já tá uma merda A galera do ao vivo ganhou um show gratuito Ganhou um monte de coisa Saiba Saiba Que a qualidade só que é Porque a gente teve que trocar a câmera É verdade Muito obrigado por acompanhar aqui Quem curtiu Deixa o like Salve aí De vez em quando vai ter uns podcasts no canal Mas vamos seguir um dos formatos aleatórios Do mundo de média aí Acompanhe o Mundo Insano O Baltazar O Zeke O Joy O Abismal O Vaca A Nicole A Débora A Samanta A Patrícia A Fernanda O Eric A Pamela Porque a Pamela não me encontrou Siga todo mundo E mande um beijo pra Xuxa Tá ligado Pro meu pai, pra minha mãe e pra você Xuxa Tu consegue imaginar um esquentista Consideração final A música final Eu vou deixar tu tocar Sabe, moço Ufa Eu tenho minhas colheres Só porque ele tava puxando Seja feliz com as suas colheres Então a gente pode ir comer Dois pratos de comida diferentes Muito obrigado Pra todo mundo que acompanhou Valeu Sabe, moço Sabe, moço Que no meio Alvoroço Eu tive um lenço No pescoço Que foi bandeira Pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas E feias E feias Desde o começo Até o fim Sabe, moço Depois das revoluções E esbanjarem brazões Pra caudilhos Coronéis E sentinolarem Adéz Assinaturas E papéis Honrarias E papéis E papéis E papéis É durmoso Pôr agora pra história E ver páginas de glória E retratos de mortais É durmoso Gererê E contamos Que andaram Nos quatro cantos Sempre seguindo Parir E o que ficou Assim No peito Ao invés de medalha Cicatrizes de batalha Foi o que Sobrou pra mim Podia ser só mais um lindo Itadescer em São Miguel Se eu não soubesse o que acontece Quando a lua está no céu Mas quem mora por aqui Sabe bem como as coisas são Sei que essa noite eles virão E não vai sobrar nada de ninguém Mas somente o velho lembra como tudo aconteceu Ele era moço no momento em que o primeiro apareceu Mas quem mora por aqui sabe bem como as coisas são Sei que essa noite eles virão E não vai sobrar nada de ninguém E não há nada que você tenha quando a noite cai E nem nada que os acalme quando a lua cheia sai E não há nada que você tenha quando a noite cai E nem nada que os acalme quando a lua cheia sai E nem nada que os acalme quando a lua que eu tenha 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 quando a l